O que é isso? Urge o bumerangue No coração da cidade realiza-se nesse instante uma reunião clandestina dos membros da sinistra sociedade e o Império Secreto Eles observam atentamente enquanto... Observem, senhores Este filme foi tirado por um dos nossos agentes que estava na base de mísseis do General Ross quando o Hulk empreendeu aquela fantástica filme Aqui o Hulk começou a executar um daqueles seus saltos maravilhosos Mais ao fundo podem ver o General Ross E agora apontado para o Hulk, vemos o míssel Orion da força aérea É a mais poderosa arma americana e nós precisamos possuí-la Vejam como ela foi programada para explodir a 30 metros do alto Reparem no anel iônico de energia que a explosão arremessa em direção a sua vítima Só mesmo a grande força do Hulk o salvou quando ele mergulhou em terra E agora o nosso dever é escolher um agente para obter esse míssel para o Império Secreto E a única escolha lógica é o bumerangue Vou procurá-lo imediatamente Momentos depois numa outra parte do mundo Quem fala é o bumerangue Dê-me os detalhes, câmbio O que? O míssel Orion? Vocês podem pagar o meu preço? Muito bem, eu o farei, agora desligo Não posso perder tempo, é um serviço importante Vou começar a investigar a base de mísseis esta noite Enquanto isso na base aérea inicia-se a contagem regressiva Oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois Próximo daquele local em sua caverna O Hulk não percebeu que está no raio de alcance do míssel que irá ser disparado Ninguém atira no Hulk Ninguém Mas é o que eu estou lhe dizendo, eu vi sim, é o Hulk Por que iria ele surgir no meio do raio de alcance do míssel? Parou o tiroteio Soldados te foram Hulk pode sair Só há um caminho pra mim onde ninguém pode me seguir Lá bem alto do céu